Quando você vai ter alguém, quando decidi já me tem, mas não me escuta né Ei, tudo que eu sei, é que um dia eu vou ter alguém E vai me querer eu já sei, me liguei já sei qual é Ei, como você dança, você muda o clima, tudo em mim levanta Que adrenalina, você não se cansa e ninguém entende você